Boa tarde a todos, muito bem-vindos a mais uma conversa, mais um café. Hoje eu, a Ana e o Thiago estamos aqui para entrevistar um convidado bem diferente de todos os que a gente tem entrevistado até agora, né Thiago? A gente vai entrevistar ele e a gente vai começar. Hoje a gente vai entrevistar o José Roberto Marinho, só para esclarecer, embora ele tenha o mesmo nome, ele não é o dono da Globo, mas é o fundador da Livraria da Física, da editora Livraria da Física, que todos nós conhecemos, hoje é uma das maiores e mais importantes editoras das ciências exatas do Brasil, e para falar dessa história de sucesso que está por aqui. Boa tarde, José, bem-vindo, tudo de bom aí, e eu espero que a gente tenha uma boa conversa. Bom, primeiro eu queria começar contigo perguntando assim, o que você fazia antes de ser editor e por que você mudou esse ramo? Conta um pouco para a gente. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, obrigado aí pelo convite, boa tarde a todos. Bom, eu, como é que tudo começou? Foi o seguinte, eu me formei em licenciatura em química e em física. Aquela licenciatura plena que havia antigamente. E comecei a dar aula, dei aula durante 14 anos na Faculdade Oswaldo Cruz e participava ativamente lá, inclusive participava também como membro da Associação dos Professores. E a gente teve uma luta intensa lá na faculdade por conta da melhoria da qualidade de ensino. Essa era uma das pautas da nossa associação. A gente até nem brigava tanto por salário, porque sabia que estava ganhando bem naquele momento. Era um momento, isso foi de 75 até 88 que eu fiquei lá. 74 até 88 que eu fiquei lá. No final de 88, dois... Será que é aqui em São Paulo? A Faculdade Oswaldo Cruz é aqui em São Paulo, na Barra Funda. É uma escola de engenharia, química, química industrial. Tinha, inclusive, o curso de física, tinha matemática. E eu dava aula de laboratório de física. E depois passei a dar aula de física também. Dava aula para o curso de farmácia, dei aula para o curso de engenharia também. Bom, e dois dias depois do Natal de 1988, eu fui convidado a me retirar. Eu e mais 40 professores que eram membros da associação dos professores. Mas essa sua saída foi por causa dessa, de vocês fazerem parte da associação? Exatamente. Foi toda a nossa diretoria da associação naquele momento, naquele ano, mais o conselho que fazia parte. Nós éramos 10 membros da diretoria, mais 10 do conselho naquela gestão. E a gestão anterior também foi demitida. Os 10 do conselho e os 10 da diretoria. Ou seja, foram 40 pessoas, uma limpeza razoável que foi feita, com o intuito de que não houvesse mais nenhum tipo de reclamação em relação à questão da qualidade de ensino, enfim. Bom, e aí o que aconteceu? Recebi meu salário, meu fundo de garantia, e falei, bom, e agora? O que eu faço? Eu já fiquei meio desanimado de dar aula. Acabei indo para o Poeridomos e para uma outra escola particular, de classe média alta, mas não me adaptei, era ensino médio, acabei não me adaptando. E aí resolvi pegar o meu fundo de garantia, comprar tudo em livro. Eu já tinha um contato lá no Instituto de Física da USP. E a gente acabou montando uma banca de livros no Instituto de Física, junto ao Centro Acadêmico da Física. Isso foi em 1989, em 1989. Foi no mês de março de 1989. E, portanto, está fazendo 33 anos agora. 34, né? 34 anos, isso. É isso, então foi assim. Mas, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você fez a seleção desses livros? Você saiu por causa do conhecimento que você tinha? É, eu já tinha tido, ao mesmo tempo que eu dava aula lá, eu já tinha tido uma livraria na Avenida Paulista, que é a Livraria Belas Artes. A Belas Artes ficava ali no comecinho da Paulista, junto ao Cine Belas Artes. Ficava na saída do Cine Belas Artes. É que vocês são muito novos, vocês provavelmente... Bom, para localizar aqui, seria perto do Conjunto Nacional? O Cine Belas Artes fica na Paulista Esquina com a Consolação. Ah, então é no Conjunto Nacional. Não, é não. O Conjunto Nacional é um pouco mais para frente. Ele fica na Augusta. Ah, é verdade. A Augusta Paulista. A Augusta Paulista. É. Então, era um grupo também de amigos que montou essa livraria na década de 78, por aí. A gente ficou lá até 85, quando uma pessoa da física acabou comprando essa... O José Luiz Goldfarb acabou comprando a Livraria Belas Artes da gente. e aí eu tinha muita amizade com ele e ele estava já no Instituto de Física. Foi por isso que acabou coincidindo aí toda a história de montar a loja lá no Centro Acadêmico da Física. Mas essa Belas Artes não era uma livraria focada em ciências? Não, a Belas Artes... Não, não. A Belas Artes era uma livraria que tinha muita literatura, muita filosofia, livros de política, porque a gente estava saindo da ditadura naquele momento, quando a gente montou foi... Quer dizer, não estava saindo, estava no começo ainda, era uma barra bem pesada, mas depois, na década de 80, quando a gente já estava começando a ter uma certa abertura, a gente começou, inclusive, a publicar alguns títulos na área de política, pela própria livraria Belas Artes. E aí eu acabei ficando lá durante um tempo, depois saí e fiquei só dando aula até 1988, quando depois voltei a ficar só como livreiro. Em 88. Nessa época ainda você não publicava livro, então? Você comprou de livro? Eu cheguei a publicar, sim, lá na livraria Belas Artes, alguma coisa mais ligada à área de política. Na área de política. E nessa época você falou uma coisa interessante, vocês pegaram provavelmente o período da reabertura, que foi em 78, quando o pessoal chamou todo mundo de volta, o pessoal pode reentrar no Brasil e tal. E vocês tiveram algum problema de ordem política, com a ditadura, com alguma coisa na livraria, ou na própria universidade, que se dava aula? Não, não, não. A gente... Não, sim, havia uma certa... Ia sempre gente muito estranha lá, gente que a gente sabia que não pertencia ao meio, mas era mais para observar, para acompanhar o que estava acontecendo. Mas a gente acabou não sofrendo nenhum problema maior. Pelo menos de nós, enquanto editores, enquanto livreiros, naquele momento já não tinha mais nenhum problema grave com relação à publicação de livros, porque já estava uma coisa um pouco mais aberta. Tanto que um dos primeiros livros que nós publicamos foi o Manifesto Comunista, do Karl Marx. Ah, eles não tiveram problema, se não tiveram problema com esse, não ia ter problema. Mas é aí, uma vez que você estava dentro do Centro Acadêmico, que eu acho legal você ter feito a parceria com o Centro Acadêmico, eu não sabia disso, eu acho que foi uma parceria que... Uma ideia que conseguiu atrair tanto o jovem como tiveram uma... O ganho dos dois lados, provavelmente, que você devia pagar alguma coisa lá para eles, até hoje, a editora paga alguma coisa lá. Sim, sim, até hoje a livraria paga. A importância de estar lá, porque você tem essa parceria, tem a participação deles, enquanto entidade, você acaba ajudando a fortalecer a entidade deles, mas a gente acabou entrando lá porque não era possível entrar pela universidade mesmo, a universidade desconhece, até hoje, a livraria da física oficialmente, apesar que nós estamos lá há 34 anos, mas ela não... Não temos nenhum vínculo com a universidade. Aliás, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente não consegue diretamente com a universidade, a gente só consegue através do Centro Acadêmico. Via Centro Acadêmico que tenta fazer alguma coisa. Que tenta mobilizar e fazer alguma coisa. Roberto, e como surgiu a ideia de editar livros? Você já editou no passado, mas, por exemplo, eu estava lá vendendo um livro, aí chegou o autor lá e... Sim, aí era muito comum que eu estava ali o dia inteiro vendendo livros das outras editoras, da Bruxa, da LTC, da Guanabara, enfim, ciência... Bom, eram várias editoras. A gente vendia muito livro importado também já, e só que os professores de lá começaram a chegar, perguntar para a gente, olha, você não conhece ninguém, nenhuma editora que possa publicar o meu livro e tal. Era muito difícil, porque as grandes editoras, na verdade, não querem publicar livro de autores nacionais, não queriam, naquele momento, publicar livros de autores nacionais. Elas queriam publicar quem? O Halliday, o Stuart, o Apostol, enfim, livros clássicos aí que vendem para a engenharia. Não era nem para vender para matemática, nem para física, nada. São os clássicos para vender para as engenharias, porque ali é que você tem a quantidade, o volume de venda. Então, eles não se preocupavam. E aí eu percebi que tinha um buraco aí, quer dizer, se ninguém está publicando, mas tem gente querendo publicar e tem gente querendo comprar. Então, tem um espaço aí para a gente entrar. Aquelas editoras, só um parênteses, universitárias já existiam? Tipo, DUSP, essas coisas? Sim, sim, sim. Entendi. Já existiam, mas no caso das editoras universitárias, especialmente a IDUSP, ela, em um determinado momento, ela publicava muito na área de humanas, sempre foi um forte, ela sempre foi humanas. Entendi. E não só a IDUSP, como a UNESP, as demais editoras, a editora da Universidade Federal da Bahia, de Minas Gerais. O NB também nessa época era forte. O NB era muito forte na área de humanas, filosofia. e a gente, e a própria IDUSP, depois é que começou a publicar livros, já naquela coleção de capa branca deles, que são textos universitários, que tem matemática, tem física, mas sempre ali havia uma dificuldade para os próprios professores da universidade entrarem. Eu não sei exatamente porquê, mas havia essa, tinha uma burocracia muito grande. E a gente percebeu que, se falasse com a gente, não ia ter burocracia nenhuma, porque a decisão era minha, faço ou não faço. e de algumas pessoas que ajudavam, que decidisse se podia ou não podia publicar, se valia a pena ou não valia a pena publicar. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. E o primeiro livro que a gente publicou foi esse aqui, foi um simpósio que teve lá. É um simpósio David Bonn. Simpósio David Bonn. Foi um congresso que teve lá no Instituto de Física e foi organizado, inclusive, pelo, não sei se está dando para ver aí. Essa edição daquela época mesmo é uma outra? Essa edição é aquela. Essa edição é a primeira edição, o primeiro de 2000. O primeiro livro que a gente publicou. Ah, então você teve um Iaco aí, de 89 a 2000. Sim, era só livraria. Até 2000 era só livraria. A partir de 2000 é que a gente vira editor. E o David Bonn é um cara extremamente famoso da física. Ele tem um poder de tradução, é um expositor mundialmente conhecido. Sim. Houve um congresso no Instituto de Física e esse livro nada mais é do que os anais do congresso. A gente juntou os artigos das pessoas mais importantes que estavam no congresso e publicou um livro. Naquela época, inclusive, você tinha que publicar tiragens grandes. Você não podia fazer tiragens pequenas como hoje. Então, olha, me lembro que isso aqui a gente fez, se não me engano, 2 mil exemplares. Então, você imagina, você vender 2 mil exemplares de um livro de simpósio sobre David Bonn, né? Mas a gente não tem nenhum exemplar. Tem esse aqui só. Isso é interessante, porque hoje você faz tiragem de 200 a 500 exemplares, dependendo do livro. As tiragens são pequenas hoje. Exatamente. Mas são pequenas porque você faz vários títulos juntos ou porque é permitido? Porque mudou o sistema. Hoje a via... Está balançando aqui ou está? Está um pouquinho. Está balançando. Não, é... Está tendo um terremoto aqui. Ah, é. Esclarece isso, Beto. É que estão construindo o metrô, perto do... Isso. E aí, de volta e me desexplora as dinamites, por isso tem esse negócio. Então, pode ficar tranquilo. Vamos lá. Bom, voltando... Você me perguntou sobre... Desculpa. Sobre o seguinte, né? Hoje você consegue fazer essas tiragens pequenas porque você produz vários livros ou porque você acha que o sistema evoluiu de tal forma? A pessoa que manipula a coisa não tem um gasto grande que possibilita a ela vender essa quantidade de livro? Não, é que hoje o maquinário que existe permite... As impressoras, elas permitem tiragens pequenas. Então, você não tem necessidade de ficar com estoque grande, né? Você não tem necessidade de fazer 2 mil exemplares porque se você fazer 2 mil exemplares de um livro desse você vai demorar 5 anos para vender, 6, 7 anos para vender. Porque não... Agora, se você... Aí o que você faz? Você faz 200 exemplares, ao longo de um ano, dois, você vende e vai repondo conforme a necessidade. Hoje, você permite fazer 100 exemplares de um livro tranquilamente. É um custo baixo. Não é o custo mais que era... Antes, para você ter esse mesmo custo, você precisava fazer 2 mil exemplares. Hoje, você faz 100 pelo mesmo custo unitário. Quer dizer, ficou muito melhor. Tem algumas editoras que elas fazem o seguinte... Você não correu se eu tiver comprado uma coisa errada. Ela vende o livro e aí ela vai e imprime em uma máquina própria. Tudo bem que é qualidade e isso não compensa? Isso é errar? Ou para você isso não é um... Para a gente, isso é possível fazer, mas para a gente não é interessante. Por quê? A gente tem a loja no Instituto de Física, a gente tem uma loja virtual, livrariadafisica.com.br e a gente tem distribuidores que vendem os nossos livros para todas as principais livrarias. tanto universitárias quanto as livrarias online, as livrarias digitais, como o Amazon, a Cucura. A gente vende livro até nas Casas Bahia, Magazine Luiza, você vai achar livro da Livraria da Física lá. Então, para ter esse livro, você precisa ter estoque. Não adianta esperar um. Isso é bom para quem tem uma loja virtual que você é só lá, você não vende para mais ninguém e aí você faz, o sujeito compra, você vai lá, imprime e manda para entregar na casa dele. Mas não é o nosso... Existe o nosso sentido. Sobre demanda, né? Impressão sob demanda, isso existe. É um mercado que existe. Isso. Mas a qualidade dessa impressão sobre demanda é igual a você imprimir em uma gráfica? Ou você... não, é possível fazer igual, sim, é possível. Mas às vezes que eu vi isso, não sei, né? Eu vi que era, em geral, muito mais caro também uma impressão sobre demanda, né? Então, às vezes, acaba ficando pesado. É mais caro. É. É mais caro. Hoje nem tanto. Eu acho que hoje se consegue até fazer por um preço razoável. mas acaba saindo um pouquinho mais caro, sim. Mas é porque você tem que ter um maquinário muito moderno para fazer um preço razoável. Aí o investimento próprio da editora teria que ser muito grande, assim. É. Na verdade, as editoras não fazem, não imprimem, né? Nós não temos uma impressora aqui. A gente tem uma gráfica terceirizada que presta serviço para a gente. Então, essas gráficas, não só para a gente, elas fazem para outras editoras, né? E, assim, elas têm gráficas que fazem sob demanda... Assim, você quer fazer dez exemplares, como uma prova, por exemplo, do livro, para entregar... Quando são vários autores, você quer entregar um para cada autor para eles darem uma olhada, em vez de ficar vendo o livro digital, né? O livro PDF, por exemplo. Você pode mandar o livro para ele imprimir dez cópias, na boa, assim. O custo é baixo e vale a pena, né? Então, a pessoa já olha o livro, vê como é que vai ficar e já faz as correções que ela precisa fazer, entendeu? Então, pode ser até como um trabalho para aprovação do livro final, né? Interessante. Você, com esse tempo todo aí de livraria e editora, provavelmente, você viu uma tecnologia de evolução formidável acontecer nesses últimos anos, porque, com o advento do computador acessível, porque, antes, em 2000, o computador era uma coisa que existia e tudo, mas ele era uma coisa bem mais cara e que ele tinha bem menos funcionalidade do que tem hoje. Sim. Certo? E você viu esse custo baratear, assim. Por um lado, reduziu o seu quadro de funcionários, você pode fazer uma coisa maior, mais expansiva, ou você sente que a dificuldade de ter uma editora hoje é tão grande quanto era em 2000? É, deixa eu completar porque eu ia perguntar exatamente isso. Eu ia perguntar quem trabalha, então, lá no Livreiro Físico, que tipo de profissionais vocês têm mesmo? Porque você falou que a impressão mesmo é terceirizada, é uma gráfica e tal, tem um suporte, tudo, quem realmente trabalha no Livreiro Físico fazendo que tipo de coisa? Tá. Então, nós temos... Em geral, é o seguinte, o livro chega para a gente, o autor entrega um material para a gente, aqui, eu vou analisar, faço uma análise, primeira, do ponto de vista comercial, se vale a pena ou não vale a pena fazer o livro, porque aparece livro todo dia, todo dia aparece um, dois... A demanda é grande, então, muito autor muda. É muito, muito grande, muito grande. Então, a gente não consegue nem bancar tudo isso, porque vem tanto livro que fica difícil. Então, a gente faz uma análise e tem algumas pessoas que nos ajudam para poder fazer a avaliação, se o livro, de fato, tem uma importância para a comunidade, enfim, ou é só um livro, mais um livro. E se for mais um livro, só, aí não vale a pena, mas é um livro diferenciado, é um livro que tem, enfim, um conteúdo diferente, uma apresentação diferente. Então, valendo a pena, aí a gente vai para a parte já de publicação. Então, tem uma pessoa, tem o pessoal que faz a revisão, mas que é terceirizado. Tem o pessoal que faz a diagramação, que faz capa, mas, no caso, por exemplo, tem o Edi, que é uma das pessoas que faz a nossa diagramação no Latex. Depois tem o Fabrício, que é um outro, a pessoa que faz a diagramação no InDesign. Então, é um material que vem no Word, ele já faz a diagramação no próprio InDesign. E aí, esse material volta para os autores, os autores vão olhar, ver se está tudo certo, ver se tem alguma correção a fazer, volta para a gente, está tudo certo, passou aí, teve que fazer ficha catalográfica, ISBN, essas coisas todas. Está tudo resolvido, vai para a gráfica. Então, quer dizer, na verdade, se você olhar esse processo, ele acaba hoje sendo todo terceirizado. Só eu que estou aqui. Porque o resto... Hoje você consegue fazer todo esse processo via correio eletrônico, que antes você tinha que chamar o autor... Do correio eletrônico. E quanto tempo leva, mais ou menos? É claro que eu imagino que varia muito de um livro para outro, mas é da ordem de meses, anos ou semanas? Não, o tempo médio é de 60 dias, de 60 a 90 dias. A gente pega... O que acontece? Uma vez o livro aprovado, não é? Uma vez o livro aprovado. Sim, uma vez o livro aprovado, claro. Então, o livro está aprovado, tudo bem, vamos fazer. Vai para a revisão, quando precisa. Geralmente, tem muita gente entregando já o material revisado. Por quê? Porque, na verdade, tudo isso ajuda a baratear o custo, porque se eu vou ter que fazer a revisão, isso tem que entrar no custo. Se ele já vem revisado da parte do autor, quer dizer, o autor já conseguiu que alguém fizesse essa revisão, então esse custo já não vai entrar no custo final do livro. Então, a gente tem conseguido trabalhar com preços interessantes, se você olhar, os nossos preços são muito bons. e em função de que a gente tem feito esse material com pessoas que estão próximas da gente, no caso do Edido, que já trabalham há muito tempo, e também de coisas que já vêm mais ou menos prontas. Então, tem livro que inclusive vem com... O LaTeX já está tão perfeito, tão em ordem, já foi revisado. que não tem o que fazer, quer dizer, você vai pegar o livro e vai mexer no quê? Você vai mandar para o seu diagramador, vai ter um custo maior se ele pode ser trabalhado nessa condição que já veio. Isso, claro que a gente passa por um crivo, não é um... não basta... Ah, está bonitinho. Mas, agora, existem séries de livros que aí têm um padrão, então, aí tem que entrar naquele padrão. Ah, está, coleções, né? São coleções, isso, aí não tem jeito. Se é um livro solto, por exemplo, aqui eu tenho alguns casos, por exemplo, esse livro aqui, o Romance das Equações Algébricas, ele é um livro que não pertence a nenhuma série, né? Então, ele foi feito... Quer dizer, o autor pode ter mandado isso aqui já em ordem e a gente vai publicar do jeito que ele mandou. Não foi o caso desse aqui. Aliás, esse livro ganhou, inclusive, o prêmio Javuti. Eu ia comentar exatamente isso. Eu quero que você abra depois no começo para falar que, se não me engano, a editora tem cinco prêmios Javuti, de vencedores, e tem alguns mensagens horrorosos, né? É, são seis livros nossos que têm o prêmio Javuti. São seis. Seis. nem todos foram de primeiro colocado, né? Esse aqui, por exemplo, foi. Esse é o primeiro colocado. Mas, porque até há pouco tempo você tinha... O primeiro e o segundo recebiam o prêmio Javuti. Agora não. A partir do ano retrasado é só o primeiro colocado que recebe a estatuita, né? Que é o Jabutizinho, sim. Que é o Jabutizinho. Que é o prêmio que é organizado pela Câmara Brasileira do livro. Que é organizado pela Câmara. É categoria de ciência, alguma coisa assim, né? Categoria de ciência, né? São várias categorias, exatamente. Ô, Beto, mas o prêmio Javuti mudou muito, né? Ele hoje, ele está meio tendencioso. Vê se você concorda comigo. Eles colocaram numa mesma categoria medicina, química e matemática. Ou seja, a medicina que tem um apelo social muito grande. Há um ano eles pelo menos fizeram assim. Você pega um caso do Covid, por exemplo, os caras tinham um apelo social enorme. Uma publicação que vai ter esse apelo social ela tem muito mais influência. Ou divulgativa ou qualquer coisa que seja. Não teria que ter uma área de ciências puras e uma área de ciências aplicadas? Como era antigamente. Antigamente, era assim, antigamente. Ciências exatas só entrava ciências exatas. Era matemática, física, engenharia, química. Então, enfim, era mais tranquilo nesse sentido. E eu acho que era mais razoável até da questão da avaliação. Agora, mistura um pouco as áreas, eu acho que fica um pouco mais difícil para o próprio avaliador. Enfim, como é que você vai avaliar um livro difícil, um livro de medicina, por exemplo? que você está... Você pega um livro de medicina e quer comparar com um livro de matemática, porque a questão de comparação é muito complicada. Medicina é a área técnica que mais produz no mundo hoje. Então, você não tem uma questão disso. É curioso, primeiro é medicina, depois é o xadrez, a produção técnica que mais existe no mundo. Eu tinha essa curiosidade. E aí, eu acho muito injusto que tenha acontecido esse tipo de coisa, que a Câmara Brasileira tenha acontecido isso. e mudou muito, mudou muito até o sistema de registro de livros. Hoje em dia, existiu uma mudança recente, não existiu? Se você me corrigir, se eu estiver errado, depois que a Biblioteca Nacional hoje tem uma outra forma de ver as coisas, como que houve essa mudança, não houve? O que você... Não sei, Tiago. Sinceramente, não sei. Acho que não. Mudança em que sentido, você está dizendo? Por exemplo, antigamente, para você registrar o livro era um custo, era mais em conta, você mandava um exemplar. Hoje, continua a mesma coisa, você acha que... Sim, sim, sim. Tranquilo. Tranquilo. O registro, é, o registro você faz direto na Câmara Brasileira do livro. E, enfim, sei lá, você obteve o ISBN do livro, que é a identidade do livro. Tem a identidade do livro. Perfeito. E a gente estava falando, o Colucci fez uma pergunta que eu acho que a gente não conseguiu ainda chegar nela, que foi o seguinte, quem que é o tipo de pessoa que você hoje emprega? Em que setores? E quais são as abrangências? Você, por exemplo, você está agora no escritório da editora. A editora tem, além do escritório que fica na Lapa, você tem uma livraria na USP, mas você atende os eventos. como você faz para gerar toda essa estrutura? Quem é o tipo de pessoa que trabalha? Quem são as pessoas, se puder falar e tal? Tem duas pessoas que trabalham com eventos. São trabalhos terceirizados também. Eles têm uma empresinha que cuida de eventos. Claro que nesse período agora eles sofreram muito, porque ficaram dois anos sem os eventos. Bom, mas, enfim, são pessoas que fazem todos os principais eventos que a gente vai, que a gente participa, que são os simpósios, os grandes congressos de matemática, o Encontro Nacional de Matemática, aquele Enem. Tem o de Física também, que é o Encontro de Outono de Física, que abrange todas as áreas. Tem o Encontro Nacional de Química, que a gente participa. São grandes encontros, são encontros de duas mil pessoas, mais ou menos, cada uma. Mas a gente participa também dos encontros menores. Por exemplo, você vai em encontro de Física de Partículas, tem, sei lá, 300, 400 pessoas, nós estamos lá. Tem batizado do filho do cara, do professor da Física, deve ter 10 físicos lá, a gente monta uma banquinha lá no batizado. Interessante. correto. Então, você está fazendo um evento. É mais ou menos assim. No nosso evento, inclusive, vocês estiveram também, virtualmente, né, surteando o livro, né? É. Muito legal. No EPPM. É, no Cloto Paulista de pós-graduação, né? A editora teve presente. E agora, esse ano, parece que começa a retomar, né? Os eventos começam a, voltam a acontecer, os eventos presenciais. Já vai ter um evento de Física agora em São Paulo mesmo, no Instituto de Física, que é o Encontro Nacional de Física, né? E ele vai ser semipresencial, quer dizer, vai ter uma parte, quem não puder vir, quem não puder, vai ter o virtual. E quem puder, vai ter o presencial. Então, acho que vai ser legal, porque é uma retomada, né? Não tem outros cuidados que tem que ter, mas é uma retomada. Em abril, vai ter o... Desculpa, só para terminar, o Encontro de Química também já está programado e vai ser presencial. Em São Paulo também? Não, esse vai ser em Maceió. É, eu ia comentar que também vai ter a Bienal de Matemática, a Bienal da SBM de Matemática em abril. Vai ser em abril, mas ela vai ser virtual, não é? Abril não, perdão, junho, desculpa, 20, 24 de junho, se eu não me engano. Vai ser presencial lá em Belém. Ah, vai ser presencial? Lá em Belém do Pará, sim, a Bienal da SBM. estaremos lá com certeza, com certeza. Em Belém, a gente tem sempre uma boa acolhida por parte lá dos professores Irã e Carlos, que são, que fazem parte, inclusive da nossa comissão editorial, o professor Irã e o professor Carlos, eles têm livro, inclusive, publicado com a gente, esse aqui é um dos livros deles, que é... Práticas Socioculturais e Educação Matemática, isso? Isso, eles são, o professor Irã é da Sociedade Brasileira de História da Matemática, deixa eu pegar aqui um livrinho, é que a gente tem feito várias parcerias, essa é uma outra coisa, ele é da Sociedade Brasileira de História da Matemática, então a gente tem feito várias... A Sociedade tem crescido muito, não é? Parcerias, tem, tem, tem feito várias parcerias, essa aqui são... Esse livro é muito legal, esse segundo que você está na mão, eu conheço bem ele, de parco. aqui tem três coleções, tem três... Não dá para ler daqui. É, é que são três coleções, bom, esse amarelinho é o História da Educação Matemática e o uso de um repositório de conteúdo digital. O que são esses livrinhos? Quando tem os congressos, os pequenos congressos, de... Aliás, quando tem os congressos de História da Matemática, eles têm os minicursos, então a gente faz uma parceria que o minicurso que vai ser dado, a gente publica o livro e é distribuído esse livro para os alunos que estão participando do minicurso e a gente coloca também esses livrinhos no nosso site, leva para os eventos, leva para... Enfim, coloca, faz para uma distribuição nacional, porque nem sempre a pessoa teve a oportunidade de estar lá presente no congresso e está, de repente, lá no Paraná e está querendo comprar, o evento foi no Pará, ele não conseguiu chegar, ele pode entrar no site e comprar. Então, essa é uma oportunidade que a pessoa tem de poder ter esse material que foi usado nesse congresso. Essa é uma parceria que a gente tem feito não só com a Sociedade Brasileira de História da Matemática, mas nós fizemos também com a Sociedade Brasileira de Física. Isso aqui, a gente fez até uma caixa que eu... Está vendo? Dá para ver que é uma caixa. Sim, uma caixa com cinco ou seis volumes. Sete volumes. Sete volumes. São sete volumes. Então, vai na caixinha, cada um deles trata de um assunto e também é interessante. Isso foi feito com a Sociedade Brasileira de Física. A gente também fez uma parceria semelhante com o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. O CBPF é um órgão exemplar. Esse é o Tio Chapéu. O CBPF existe por uns 80 anos, mais ou menos. É bem antigo. É bem antigo. Eu ia perguntar, quer dizer, Eu ia falar mais alguma coisa antes. Fala, Zé. Ah, não. Essa série do CBPF tem cerca de 22 ou 23 livros publicados já. Caramba. Tem uma série que é muito importante, que eu acho que é uma das mais importantes da editora, que é Textos Universitários, que a gente começou faz dois anos. Tem um livro aqui atrás. Tem um livro aqui atrás de mim. Essa é hoje meu exemplar, Thiago. Pode me mandar meu exemplar. Eu estou devendo um exemplar para o conor de um livro. Essa série começou faz exatos dois anos que a gente fez o lançamento dela sete dias antes, não, três dias antes da pandemia, no dia 11. Exatamente, exatamente. Ela fez três dias e aí a pandemia fechou a USP de uma hora para a outra e a gente tinha feito o lançamento. Inclusive, o pessoal falou espera os 50 anos do IME para fazer o lançamento. Vamos fazer antes que aí a gente faz um esquenta e depois faz os 50 anos do IME. E não deu para o que não teve 50 anos do IME. Foi cancelado, né? Mas tem que cobrar agora que está voltando. É verdade. Vai ter as comandos são atrasadas. Novos lançamentos. Em dois anos a gente publicou 15 livros, são 15 volumes. Nossa, isso é impressionante. São todos livros de alto nível. Já é uma série avançada, né? Que é uma série para a universidade, mas é basicamente mais para o pessoal de pós mesmo, né? Sim, é para o tema de pesquisa mais. Tem os diferentes níveis, mas de fato a maioria é mais para pessoas de um nível mais alto mesmo. A gente tem trabalhado muito forte também na área de formação de professores. Isso é basicamente os livros que a gente tem mais publicado nesse momento e que tem maior procura tem sido os livros de formação de professores. Isso é um trabalho social muito importante. quantos títulos você tem publicado na editora hoje? Cerca de 930, mais ou menos. Eu ia perguntar uma coisa parecida atrás, mas acabou passando. Eu ia perguntar o ritmo, mais ou menos. Quantos títulos, mais ou menos, se publicam atualmente por ano? um pouco alucinante. Você falou do processo, eu fiquei curioso de tentar entender com que ritmo isso vai. Então, é assim, depende um pouco do momento, mas nesse momento, por exemplo, a gente está em produção, nós estamos com 20 títulos em produção nesse momento. Em produção, quer dizer, tem título que está sendo revisado, tem título que está sendo diagramado, tem título que está na mão do autor, para fazer o retorno da diagramação, tem título que já está na gráfica. Então, nós estamos com 20 títulos para sair dentro dos próximos dois meses. Nossa! Fazendo uma conta por cima aqui, você publicou, em média, 50 títulos por ano. É. O começo foi completamente diferente, porque ali era, sei lá, se você pegar o primeiro ano lá, acho que a gente publicou cinco ou seis livros, em 2000. Depois, em 2001, já passou para, sei lá, oito, nove livros. Eu me lembro que uma das, eu fui uma vez conversar com uma editora, uma moça que era dona de uma editora, e a gente tinha, estava chegando aos cem livros, mais ou menos, isso foi, acho que no terceiro ano que a gente estava já em atividade, em 2003, 2004, não sei. E ela falou, ah, eu estou com mil livros, né, publicados. Eu falei, nossa, eu nunca vou chegar nisso, né? Então, hoje, com novecentos. então a gente está com novecentos e trinta, mais ou menos. Atualmente, você diria que vocês que vão mais atrás de um autor ou são os autores que vão mais atrás de vocês na hora de publicar um livro? Não, 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 são os autores, os autores. A gente, a gente, praticamente, nem tem tido essa possibilidade de ir atrás, né? Vêm muito, muitos autores, a gente tinha muito contato quando tinha evento, porque eu sempre gostava de estar nos eventos, né? E é uma coisa que eu gostava não só pela, o fato de estar ali, tá vendendo, né? Você tá vendendo, mas também você tá conversando com as pessoas, você tá mostrando a sua produção e tá fazendo contato, E acho que essa era a parte mais legal. E aí, muitas vezes, a pessoa perguntava, ah, mas eu queria conversar com o editor, como é que eu faço? Eu falei, não, você tá falando com ele, pode falar com ele. Aí a pessoa ficava assustada, às vezes, né? Mas você tá sendo vendedor aqui? Claro, tava com outras pessoas me ajudando lá, mas eu tava lá exatamente pra essa coisa da captação mesmo, né? De autor, de poder estar conversando, dele me conhecer. Isso é uma coisa que é de extrema importância porque você ganha confiança, Você mostra a confiança, você mostra a sua cara, você tá ali, você... Então, eu acho que nesse ponto a gente conseguiu ter um ganho muito bom, né? Que é o grau de confiança que os professores, autores, têm na gente, né? Ele trata diretamente com você na maioria dos casos, né? É, 100%. Eu diria que nas coleções às vezes tem um intermediário, mas a maioria... Claro, 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 sim, no caso de coleção, sim, aí passa sempre por... No caso de uma coleção chamada Textos Universitários, ela passa por um professor chamado Tiago, né? Tem um grupo que seleciona também. Tem um grupo, tem um grupo, mas é o que coordena acabar sendo o Tiago. Mas eu tenho, por exemplo, o Irã, que é fundamental para a gente na área de formação de professores de matemática, né? Ou de história da matemática. Tem o professor Nardi, que atua forte também e que ajuda muito na área de ensino de ciências. depois tem o que a gente produz bastante material do CBPF. Então, lá são vários professores, do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, tem da UERJ, tem o professor Caruso, da UERJ, que é um dos grandes autores nossos. Então, assim, é uma coisa que está andando e a gente tem, hoje, basicamente, autor de quase, praticamente quase todas as universidades federais, né? Sempre tem, vai ter um aí, pelo menos, de após a gente. Federais e estaduais, né? Entendeu? Em geral, o que vocês levam em consideração na hora de falar vamos aceitar esse livro, não? O que pesa isso? É, eu acho que pesa, primeiro, é o autor, quer dizer, é o nome do autor, quem é, se ele está, para livro, texto, por exemplo, se ele está dando o curso, se o curso que ele está dando tem a possibilidade de o livro ser adotado, porque não adianta eu fazer um livro de cálculo que vai concorrer com Guidorize, por exemplo, não tem como. Então, vai ter que ser um livro de cálculo diferente e que, não só diferente, mas que vai ter gente que vai comprar, porque não adianta ser diferente também e não ter, ele não ter, não ser adotado. Agora, no caso dos livros de formação de professores, aí vai muito através da indicação do próprio coordenador da área, da comissão que está me ajudando. Interessante. Quais são os livros que mais vendem aí, que você, assim, fala, esse livro, assim, ou, às vezes, você tem uma parte expectativa num livro, ele não vende nada, às vezes, você não espera nada de um, ele vende um outro. Não tem essa linha, ou você tem, fala, esse tipo de livro vende muito? É, isso é difícil, né? Essa é a parte mais difícil que tem, é você descobrir o que que, qual é o, qual é o que vai vender, né? A gente tem livros, textos que são adotados e que tem vendido, não vende muito, mas vende sempre. Então, se você, aí, tudo bem, É um negócio legal, porque tá bom, você vende, você não precisa vender 900 em um mês, mas se você está vendendo 150, 200 por ano, já, ao longo dos anos, tá muito bom, porque você vai sempre fazendo uma nova tiragem e você permite que isso tenha volume, né? Consiga, consiga ter um volume no final. Mas tem livros que a gente publica e vende mil exemplares em 15 dias. Tu as? É. Por exemplo, a gente publicou um livro da Ellie Katakimoto chamado Como, acho que tá aqui atrás de mim. Você publicou um livro dela? Eu não sabia. Essa mulher é super famosa. Sim, é isso. Como que é o lugar com o negacionista? Exatamente. É uma pergunta que realmente é muito atual. A Ellie Katakimoto. Então, esse aqui, ela, claro, a Ellie Katakimoto é super conhecida, tem 500 mil seguidores no blog, no, enfim, não sei se é no blog, dos canais dela, e aí ela dá as palestras dela e vende, vende. Então, ela vendeu muito através dos canais dela, vendeu muito nas livrarias e, por ser um tema de momento, mas, é claro, esse é um livro que vai vender esse ano, sei lá, se é no ano que vem, não sei se vai vender. Depende. Isso é uma coisa que eu queria entrar contigo, que é o seguinte, uma coisa que eu admiro muito na livraria da física que outras editoras não fazem, é que raramente você descontinua um título. Isso eu percebi ao longo do tempo. Quando que você descontinua e é difícil manter esse padrão, porque dos 900 que você tem, eu chutando aí, eu acho que você deve ter descontinuado uns 15 ou 20 só. Não, talvez um pouco mais, mas, é, mas acho que não chega, sei lá, deve ter uns 60, 70 títulos que a gente descontinuou. Mas, por exemplo, se você pegar aquele, esse que era, que era um dos, acho que um segundo, amarelo que eu coloquei, aqui, que era de 2002, a gente tem ele em história, continua publicando, até agora, porque, e ele é um, é um congresso que aconteceu em 2002 que era para comemorar os 100 anos da física quântica. mas tem gente que compra até agora. Então, mas vai pingando, claro, então a gente não deixa faltar, por quê? Porque sempre vai aparecer alguém dizendo, ah, você tem? Tem, tá aqui. Você leva no congresso? Vende, entendeu? Então, essa descontinuidade, ela se dá, muitas vezes, em função de temas que já deixaram de ser relevantes, né? Por exemplo, esse da Élica, negacionistas sempre vai existir, né? Claro. Agora, é um livro que está vendendo agora por conta de todo esse momento que a gente está vivendo, né? Esse momento histórico. Mas não é um livro atemporal, né? Seria um livro que depende do tempo que você está... É, é. Então, não sei o que vai acontecer com ele daqui uns anos, daqui um, dois anos, não sei. Vocês também publicaram traduções, né? de livros de línguas que me geram, não foi? E na coleção nossa, inclusive, né, Beto? sim, sim. Acho que isso também é bem relevante, né? São poucas, na verdade, são poucas traduções. Nós temos um livro do... Temos alguns livros do Bruno Damori, que é da matemática, né? Esse aqui é um deles, é... Leonardo e a matemática? Leonardo e a matemática. E a matemática. Esse livro é fabuloso. É, que o Bruno é italiano, né? Depois a gente tem esse livro aqui do Nuno Krato, que é de Portugal, né? A matemática das coisas. Isso, ele foi ministro, inclusive, da educação lá em Portugal, né? Legal. Depois tem o livro de um canadense, que é da área também, que é esse aqui, que está meio difícil de mostrar, está vendo? Teoria da Objetação. Radford. Isso. Muito legal. Radford. Essa é uma perspectiva Vigotskiana sobre conhecer e vir a ser no ensino e aprendizagem da matemática. Então, ele usa a teoria da objetivação para o conhecimento e aprendizagem da matemática. E o Radford mora no Canadá, vive no Canadá, ele é canadense, mas ele tem bastante pessoa que está ligada a ele aqui no Brasil. Tem um grupo forte. Mas essas são traduções atuais. Os colores também estavam comentando que as traduções... Tem o clássico, tem o do Russell, tem o do Frege, e nem o Beto também ainda, mas vai ter uma do Dede King logo. eu estou falando para ele porque a gente não conversou ainda, mas o mesmo cara que fez o do Russell está fazendo uma do Dede King agora, uma antologia de várias seleções de texto que é muito boa também. Isso na nossa coleção, mas tem outros aí também que eu já tinha visto que são... E tem uma coleção de biografias de físicos, não tem, Beto? Uma aí que você me falou. Tem, tem, tem. Tem uma que é organizada... É organizada, não. Ela é feita pelo Caruso, que é do Rio de Janeiro, da UERJ, e do CBPF, o Caruso é do CBPF. E é uma série muito legal, deve ter uns 30 títulos mais ou menos já publicados, não sei, 25 por aí. Tem uma pequenininha de química, que é da Raquel, que é uma professora da Universidade de Nova Lisboa. O livro foi publicado em Portugal, e, aliás, a gente tem vários autores portugueses, vários, vários autores portugueses. E a Raquel fez esse dos pequenas biografias dos químicos, mas não tem nenhuma dos matemáticos. No futuro. Ainda não. Ainda não. Além dos títulos de exatas, você também tem dois ou três títulos, se eu não me engano, que não é de exatas propriamente dito. Você tem uma biografia, acho que é de Stalin, se eu não me engano, e tem um de história também, que você começou a entrar nesse ramo também. Como é que é trabalhar essa outra área? Porque é uma área nova para você de entrada, de conhecimento. Como é que foi? O que você achou? Não, particularmente essa área de história nem é tão complicada para mim, porque eu também me atrevi a fazer história. na década de 80 eu fiz aí, fiquei três anos aí fazendo história. Acabei não terminando. Mas é uma área que eu gosto muito e aí tenho contato com o autor e a gente topou publicar esses dois livros. No caso do autor, o Stalin foi feito pelo Trotsky, eu não tinha contato com o Trotsky, mas eu tive contato com o Cogiola que fez o prefácio do livro e que fez a tradução dessa biografia. É o livro do Trotsky então que você publicou? É, o Stalin é a biografia que foi feita pelo Trotsky. Aliás, o Trotsky foi assassinado lá no México pelo Amando do Stalin e estava com os originais desse livro sobre a mesa quando ele toma uma picaretada na nuca lá do rato. Mercadeira. Mercadeira. Inclusive, nos originais tem sangue que caíram sobre isso. Literalmente um livro feito sobre sangue. É. E é um livro que é totalmente isento. O Trotsky, quando escreveu esse livro, ele não escreve com ódio do Stalin. Ele escreve com uma linguagem técnica, mostrando o que estava acontecendo no período, do ponto de vista dele, claro, mas... Eu acho que com bastante isenção. Interessante. Interessante. Eu não conhecia, eu não conheço esse livro, por ser francamente, eu não sabia o que era. Eu vi o livro no dia que eu fui na editora, mas não me atentei para o nome do Trotsky. Que incapacidade a minha. Logo para a principal coisa do livro. Roberto, já me conta aí como é que foi agora essa época de pandemia. Já existe pouca editora no Brasil, pouca livraria, porque não é um país assim que a gente ainda pode admitir como um país que lê. E aí você passa dois anos de pandemia. Se tiver algum tipo de ajuda governamental, se tiver algum incentivo, alguma coisa para permanecer com as portas abertas ou foi cara e coragem mesmo? Foi cara e coragem. A gente acabou em um determinado momento precisando daquela ajuda que foi dada através dos bancos para as pequenas e médias empresas. Então a gente acabou pegando ali um certo valor para poder dar continuidade. mas aquilo foi bem tranquilo, a gente conseguiu superar. Foi bravo, foi bem difícil, porque o que aconteceu é que várias livrarias, que inclusive estavam com nossos livros, fecharam. Então, estavam com os nossos livros consignados. Então, fecharam. e aí foi um sufoco, porque... Em algum momento passou para a sua cabeça e fecharam? Fecharam. Aí já é um problema, com o livro na mão e aí você já esperava receber, não recebeu? Não recebemos. Alguns até pagaram, alguns devolveram, mas, quer dizer, foi um desastre total para quem trabalha com livro. A gente tem muito conhecimento de muitas livrarias que fecharam, de editoras, de pequenas editoras que fecharam. O que aconteceu? A gente ficou dois anos sem a loja do Instituto de Física, então já foi uma pancada aí. Teve a loja virtual, mas as grandes lojas como a Amazon e a Saraiva entraram em parafuso também, porque todas as duas ficaram numa situação muito difícil. então a gente não estava nem fornecendo mais os livros para elas. Quer dizer que até as grandes sofreram, então? Eu acho que muito mais as grandes, eu acho que muito mais as grandes, porque o Tombow é sempre pior, e no caso particular, acho que da cultura, ela deu um salto muito grande, eles abriram lojas em vários estados antes da pandemia e todas elas depois fecharam. então você tem hoje a loja da cultura, do conjunto nacional aqui, que continua existindo, e eu nem sei mais onde, eu não sei se é do shopping, várias de shopping eu sei que fecharam, ou se reduziram, se não fecharam, elas tinham uma porta desse tamanho e ficaram com uma porta desse tamanho. então foi terrível, isso foi terrível. Agora, por que a gente conseguiu se segurar? Porque a gente é pequenininho, a gente é enxutinho, e uma coisa que acabou nos ajudando muito é que por conta de não ter evento, muita gente estava com verba para fazer livro, para produzir livro. Então, a gente conseguiu que muitos livros de formação de professores que tinham financiamento, a gente conseguiu fazer, porque tinha financiamento e isso ajudou, porque ajudava a cobrir custos de produção, custo de gráfica, custo de diagramação. Então, a gente produziu bastante nesse momento por conta do professor. O que aconteceu? O professor não ia para o evento, ficava com a verba que ele tinha para gastar lá no evento e usava essa verba para uma produção didática, produção de livro. Então, era a verba que muitas vezes era para gastar lá no hotel ou para viagem. Essa verba foi utilizada depois para a produção de livro. E isso acabou ajudando também a gente. Foi uma das coisas que ajudou a manter a editora. Que interessante. Eu queria perguntar um pouco sobre uma coisa que tem a ver com isso, que é, você sentiu uma diferença no mercado de livros com essa história de e-books que começou a ficar mais popular, livros eletrônicos e tal? Isso mudou muito sobre a nossa área de livros de ciências exatas e tal? Ou não? É, o que eu senti assim, na loja, na loja física, houve uma diminuição muito grande lá na loja no Instituto de Física. Você percebe que as pessoas passam e acabam não entrando na loja. Então, agora, eu não sei se, quando você vai em um evento, por exemplo, você vai em um encontro nacional de matemática, você vende muito. Por quê? Porque ali o sujeito tropeça no livro, não tem jeito, você monta uma banca lá no meio, ele tem que passar, ele vai, ele vê o livro, ele se entusiasma e ele sabe que, como ele está em várias partes do país e ali tem uma concentração grande de livros da área dele, é o grande momento de ele comprar. Então, você tem uma venda grande, que eu não sei como é que vai ser agora, depois da pandemia, mas antigamente isso era uma coisa que nos ajudava muito, tanto que a gente fazia evento pelo menos dois por mês, pelo menos dois por mês, então era uma ajuda grande que a gente tinha. Então, é difícil agora, depois desse período da pandemia, ficou tudo mais difícil de analisar, eu não tenho essa convicção de que a venda diminuiu porque foi o livro digital que chegou na mão dele ou se foi, sabe, se ele deixou de comprar porque deixou de comprar, se ele deixou, sabe, são várias situações, eu acho que agora, inclusive, a situação vai ficar um pouco pior, porque você sai de uma pandemia, entra num momento de crise mundial, com aumento de inflação e aí a coisa fica difícil, volta a ficar difícil. Essa questão do livro digital era, na verdade, era assim, era a mesma coisa o Xerox antigamente, basicamente era isso, quer dizer, as pessoas tiravam cópia do livro, hoje você tem um livro digital, então, você vai deixar de vender porque tem o digital, você também deixava de vender quando tinha o Xerox, a cópia, então, sinceramente, eu não sei, e o que é bastante curioso é o seguinte, um dos livros que a gente mais vende, ele foi publicado por volta de 2003, 2004, chama-se Astronomia Astrofísica, esse livro tem uma versão em PDF aberta na internet, qualquer um pode pegar, e ele é um dos livros que mais vende na nossa editora até hoje. Interessante. Interessante isso, hein? É, eu tenho a impressão que em ciências exatas as pessoas, sobretudo, as pessoas gostam mais do livro, preferem o livro físico por vários motivos, porque é mais difícil de ler, coisas técnicas no PDF, no Kindle, então, é péssimo. Eu ia falar exatamente isso também, eu ia dizer que na área de literatura, você ter um tablet, você ter um Kindle na mão, ajuda, agora na área de ciências exatas, parece que o papel faz uma diferença, não sei se você tem essa impressão também, eu como estudante tenho essa impressão, eu quero ter um livro na mão, às vezes eu tenho um livro no computador, então, eu quero um livro, porque aí eu vou rastrugando, comparando. Sim, até a coisa, às vezes, você tem que ficar voltando, é mais fácil fazer com o livro físico do que ficar voltando para a página, você deve... Exatamente. Não acaba a bateria, com um simples toque, você... Da nossa, no livro está lá. É, exatamente. Esse aqui não acaba a bateria, com um simples toque, você consegue mudar de página. Mas você tem a pretensão de entrar no mercado mais de e-books aí, ou ainda você acha que vai esperar um pouco mais para ver o que acha que vai virar? Ou você acha que atrapalharia até o livro físico, se você entrasse e atrapalharia apenas? Não, acho que não atrapalharia, mas eu prefiro ficar do jeito que eu estou. A maioria das editoras hoje em dia fazem também os livros digitais? Mesmo as pequenas ou não? Como que é? Fazem, fazem. 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 Se você pegar a ciência moderna, por exemplo, eu não sei a Bruxelles, eu acho que até a Bruxelles também, eu acho que tem... Você pega... Bom, e as grandes, você pega ali, o ITC, por exemplo, o Sengege, todos eles têm o livro físico e têm o livro digital. E muitas delas estão deixando de publicar o livro físico para ter só o digital, no caso das grandes. Ah, sim. Você pega, por exemplo, você pega o livro de estrutura de engenharia da LTC, tem um livro lá que tinha o livro físico e descontinuou. E agora só tem o digital. Sim. Para livros em geral, eu consigo entender... nome, caro... Exatamente. O e-book é bem mais barato normalmente, não é? Não. Não é verdade. Para o consumidor? O e-book para o consumidor é 30... Não, então, aí precisa tomar cuidado. Quando a gente vê lá na Amazon, por exemplo, sempre assim, você vê o e-book que ainda está metade do preço do físico, não sei. De exatas? No site. De exatas? De exatas? Acho que não. Ah, não, não, estou falando no geral. De exatas não, de exatas não. Livros no geral. De exatas eu não sei. Se você pegar literatura, especialmente aqueles que são já de direitos liberados, então você vai ter livro lá que custa dois, três, cinco reais, sei lá, no formato digital. Então é muito barato, tem livro que está aberto, você pode usar à vontade. mas se você pegar o livro de física do Halliday, por exemplo, que é usado para todo mundo, ele vai estar, tem o impresso, tem o digital, mas ele está cerca de 70%, o livro digital custa cerca de 70% do preço do livro físico. é mais ou menos parecido, então. Eu já vi o digital ser mais caro que o físico. Nossa. Isso eu nunca vi, isso eu nunca vi, mas... Eu vi na Amazon, na Amazon não, na Springer. Parece uma coisa maluca. Eu tinha visto isso pelo seguinte, eu acho que os caras sabem, o digital você pode imprimir, passar para frente de alguma forma, o físico em geral não. E o cara que paga caro no digital, eles imaginam, eu acho, eles imaginam que o cara não vai querer passar para frente. Então, não sei, pode ser essa ideia. E o digital, agora tem esse lance, por exemplo, a Amazon tem esse Kindle Unlimited, que você paga um serviço, um Netflix livro, você paga uma taxa fixa e pode acessar uma coleção gigantesca. Sim, sim. Isso já é uma certa, sei lá, coisa que pese a favor deles, dos digitais. É, é verdade. É uma coisa assim. Mas é claro que não contém nenhum livro de exatos, essa é a biblioteca do livro. Não, e outra coisa que eu, pelo menos, tenha um sentido que o EPUB, o EPUB, pelo menos, ele não tem acompanhado a qualidade ainda de uma coisa impressa. As equações ainda, elas entram no formato de figura, não sei se vocês têm essa impressão também, o que torna a leitura um pouco chata ainda de fazer. Alguns livros que eu peguei que não existem em português, existem no formato digital, eu peguei e senti um pouco dessa diferença. Então, os PDFs gerados para o LaTeX no Kindle ficam muito ruins, muito distorcidos. Muito distorcidos, não é? Sim, Os PDFs que o LaTeX gera, pelo menos sim. Sim, sim. Deixa eu só colocar uns comentários aqui, já que a gente está falando sobre isso. Teve dois comentários aqui da audiência sobre essa história de livros físicos e tal. O Vitor Brasil comentou, nada melhor do que uma cópia física da obra em mãos, os e-books ainda não superaram. É verdade. A sensação de folhear com os próprios dedos, fisicamente, a coisa, é verdade. E o Paulo Matias falou, cheiro de livro de papel novinho é algo indescritível, é verdade. É ótimo. É certo. É certo. Aquele cheiro de livro novo, é verdade. Tem gente que entra na livraria, lá no Instituto de Física, e a primeira coisa que ele faz é isso aqui. Sim. Dá uma churada no livro depois. Confesso que eu faço isso. Depois ele vai folhear o livro. É verdade. Isso é indescritível. Imagina o Beto que trabalha o tempo todo nessa montanha de livros aí. E conta para a gente aí, Beto, como é que é que você faz para estocar toda essa quantidade de livro que você produz. Você falou que produz em média, vamos 50 livros por isso, uma média de 200 exemplares por livro. Como é que vocês estocam tudo isso? Ou vocês têm um galpão? Como é que funciona? Não. A gente tem três casas aqui. Eles estão nas três casas e tem a loja da USP e os livros também, quando chegam. É que as tiragens... Por exemplo, quando você faz tiragem de 200, você já manda alguns exemplares para o autor, já começa a vender, já coloca no distribuidor, já coloca na loja. Então, isso vai reduzindo. Quer dizer, você acaba não ficando com muito estoque, né? Se você pegar hoje aqui, você vai ver que tem, sei lá, deve ter em torno de 100 exemplares, mais ou menos, em estoque aqui, de cada livro. E, às vezes, quando chega a 50, aí a gente já manda fazer mais, aí já manda fazer mais uns 100, 150. Então, a gente vai trabalhando muito, até por conta de não ter necessidade de ter um galpão, né? Porque é caro, né? E os livros da editora, né? E os livros que vocês vendem, que são de outras editoras, como que funciona? Não, aí a gente... Também tem aí ou vocês... Tem, tem. A gente compra das outras editoras. Tem algumas que deixam consignado com a gente, né? Então, a gente pega a quantidade, o que vender, a gente faz prestação de conta mensal para eles e vai acertando. Mas, em geral, a gente tem trabalhado muito mais com compra mesmo. Aquilo que a gente tem e sabe que vai vender, a gente já compra e evita essa consignação, porque é um negócio que dá trabalho. Então, vai direto lá para a loja da física e tem um estoque aqui na freguesia, né? Onde a gente está, tem o estoque das outras editoras também. Além do nosso, também tem das outras editoras. Mas aí já é um estoque melhor. São três casas, você falou? São três casas que nós temos aqui. São três casas interligadas. Tem uma em cima, uma aqui e uma aqui do lado. Mas aí não vende os livros? Ou vende também? Vende, vende. Vem muito pouca gente aqui, né? Mas vende, vende. O pessoal que mora aqui na região, é que todo mundo fala, a freguesia do Oio é longe. Então, não vende, não vende. Mas é longe, depende, né? Tem gente que mora aqui, então é perto, né? Pelo que eu vi no endereço, é super perto da Barra Funda, da Lapa, né? Bem no começo, né? É, fica pertinho, fica entre a ponte da freguesia e a ponte do Piquiri. Mais perto do rio, né? Não é muito longe cruzando. Bem próximo do rio. Tanto que no dia que caiu aqui o buraco aqui do metrô, a gente ficou apavorado aqui porque estava achando que ia vir a água para cá. Ah, está aí. Nossa, bem perto então mesmo. Está perto, está perto. Só que depois a gente descobriu que estava do outro lado do rio, né? Nós estamos do lado da freguesia e o negócio que aconteceu foi do lado de lado, né? Foi do lado da Água Branca. E o senhor vem para a loja da USP com frequência ou não? O senhor fica mais aí? Eu passo por lá quase todo dia, assim. Passo. É uma coisa que eu gosto de estar lá, gosto de conversar um pouco, mas quem fica lá geralmente é o Carvalho. Tá. O Carvalho que é sócio também aqui da livraria. Ah, muito bom. Agora está construindo um metrô, que a gente estava falando um pouco antes, há umas três quadras daí, né? É, bem próximo, bem próximo. Agora ele está construindo, não. Ele está construindo já há uns dez anos, né? A gente achava, eu achava que eu viveria para poder ver o metrô funcionando. Agora eu já tenho dúvidas, porque dez anos depois continua aqui... E deve estar parado agora com o acidente, né? Não, não, não. Eu imagino. Não, mas a parte do lado de cá, não. Eles estão continuando. Tá indo? Ah, legal. Eu acho que inaugura em um ou dois anos, eu já acho que não, né? E o senhor é dessa região mesmo, por isso que a loja está aí. Você acha que não? Imagina, aqui é um ou dois anos. De jeito nenhum. Uma, duas décadas. É, de jeito nenhum. É a linha laranja na Brasilândia, pô. Os caras queriam fazer propaganda, é a linha que mais vai ter gente. Ô, mano, é nóis, mano. Aqui não dá, não dá olho. Se fosse para o Morumbi, já estava pronto. Ah, é verdade. Isso é verdade. Isso também é verdade. Aqui não. Aqui vai ficar pronto daqui uns cinco, seis anos. Se não parar no meio do caminho de novo. É, pode ser. É, não, porque aqui no... A Higienópolis, Mackenzie, que acho que vai chegar, também está bem no começo. Você vê que tem uma obra lá, da estação, que vai passar a linha seis ali, mas está bem embaixo ainda, sabe? Então, sei lá. Essa linha vai ser muito grande, porque ela vai pegar da Brasilândia e vai passar até... passar pelo centro de São Paulo. Sim. Sim, sim. Aqui na PUC, né? Se estivesse pronto, seria fantástico isso. Seria. Enfim, mas... Quando ficar pronto, vão ter que fazer uma repaginação aí, se não acham não, e transformar um pouco em loja aí também? Também. É que a gente está precisando de gente nova aqui para dar gás aqui, porque tem muito cabelo branco aqui trabalhando. Não, mas eu... Essa pandemia deu uma desanimada, acho que em todo mundo, não é mesmo? Se a gente levar em conta é isso, não é? Às vezes não é a falta de gás, não, mas a pandemia derrubou... O que eu tenho é gente desanimar a ponto de fechar o mesmo negócio, não é? É, é. O que eu falo assim, eu não preciso mais disso, vou beber minha vida, já cansei e tal. É, muito triste. Você tinha feito uma pergunta se eu era daqui da região. É, sim, você está aí porque o senhor era daí. Sim, sim, sim. Praticamente desde... Eu nasci aqui. Praticamente a minha família toda é daqui da região. Eu estou bem pertinho de onde eu nasci, e na onde eu vivi. Enfim, estamos aqui já há muito tempo. Então, é a região que a gente conhece, tem uma relação muito forte com essa região. A gente fez um trabalho muito legal também. A gente chegou a fazer feira de livro aqui na freguesia, foi muito legal. Enfim, é isso. Que interessante. Mas aí você... Você hoje... Você não mora nas casas aí, ou aí perto? Hoje você mora um pouco mais... Não, não. É, eu não moro aqui, não. Mas o Victor... Atualmente eu estou morando em Santos. Eu vivo três dias... Eu vivo terça, quarta e quinta aqui em São Paulo, e quinta-noite eu vou para Santos, aí fico quinta, sexta, sábado, domingo, e segunda-noite eu venho para cá. O Santos é muito melhor do que o São Paulo. A Ana é de Santos. A Ana é de Santos. Então, Ana, eu estou vivendo lá. O Santos tem um problema sério, que é o calor. E os bares. Então, são dois problemas. Para a gente, os bares não costumam ser problema. É muito convidativo. Porque ele acaba levando muito... Do meu dinheiro. Eu acabo deixando muito dinheiro lá nos bares. Eu acho que esse é um problema... Petisquinho daqui, petisquinho dali, porque é uma cidade que te leva a isso, a ficar do lado de fora. Quando eu fico em São Paulo, eu estou dentro de casa. Quando eu estou em Santos, eu estou... Ou eu estou ali na rua, na praia, ou estou andando. Na praia, eu gasto dinheiro no quiosque, né? É, ou nos quiosques, ou nos próprios bares. Porque a gente tem muitos amigos lá também, então, isso ajuda. No seu Facebook aqui, quando a gente estava fazendo a pesquisa aqui para a entrevista, a gente viu que você tem um hobby novo aí, que é o hobby de cozinhar. Você começou a fazer um curso... É, segunda-feira de manhã. Eu estou em Santos, no Instituto Gourmet. Eu faço... Eu faço um curso de formação de cozinheiro profissional. Eu estou me preparando para os próximos 30 anos. Eu completei 70 agora, em janeiro. Então, como preparação para os próximos 30, eu estou me tornando... Vou me tornar cozinheiro profissional. Vai editar livro de culinária também? Será que já tem na coleção? Já tem livro de culinária aí, ou não? Já tem um que chama-se Botecando e Harmonizando, que, na verdade, é um livro que tem receitas de boteco com harmonização de cervejas artesanais. Caramba. É um livro bem legal. Mas a gente fez uma tiragem especial para o autor. Entendi. Você tem filhos nessa área de exploração? Para onde foi o seu filho? O que ele faz? Ou ele trabalha com você aí? Meu filho trabalhava aqui comigo. Fazia economia na PUC. E tinha por hobby fazer cerveja. Artesanal, em casa. E hoje ele virou mestre cervejeiro. virou... Dá cursos de cerveja. E tem uma cervejaria junto com a Luísa, que é a Cervejaria Dádiva. Então, isso tem... Aqui em São Paulo ou onde? Fica em Várzea Paulista. Mas distribui aqui para São Paulo. Então, ele acabou desistindo dessa área. Ele estava aqui na editura comigo. No começo, ele tocou aí durante um bom período. Acho que uns dois anos ele ficou comigo aqui. Mas aí foi para a área de cerveja. E agora a vida dele é essa. Resolveu ganhar dinheiro, então. Resolveu. É. Foi um pouco mais esperto para o pai. Mas o seu filho, o Vitor, que você está falando, ele ganhou até prêmio nessa área, não é? É, ganhou. Ganhou alguns prêmios lá de... Ganhou para... Tem um evento que chama-se do Encontro Paulista de Cervejeiros. Ele teve medalha de ouro. Depois ele teve no Brasileiro também. Eles conseguiram ganhar a medalha de ouro. E, inclusive, no Mundial de Cerveja também eles tiveram medalha de prata, bronze, excelente. Alguma coisa assim. Não me lembro agora os detalhes. Mas eles... É, esse foi... Quando ele saiu, né? Ele largou a economia. Ia fazer o quarto ano. Largou no terceiro. Já estava terminando o terceiro. E falou que ia fazer. Eu estava com 21 anos. Eu falei, bom, vai, filho. Porque tem que fazer o que você gosta. Primeira coisa. Se não der certo, você volta. Vai fazer. Volta para a economia. Volta para sofrer aqui com o livro. Depois você vai ficar com o cabelo branco. Mas tudo bem. Mas faça. Faça bem feito. Faça bem feito o que você vai fazer. Aí vai estudar. Vai se preparar. E foi o que ele fez. Então, isso foi muito legal. E você perguntou se eu tenho outro. Se eu tenho uma filha que tem 16 anos. e que está indo agora fazer o terceiro colegial lá nos Estados Unidos. Não é igual. Vai sentir muita falta dela, então. 16 anos. É, 16. Mas ela quis sair da zona de conforto, segundo ela. Então, está bom. Vamos que vamos. Está certo. Qual que é a maior gratificação que você tenha, Beto? Em ser editor? Qual que é o seu grande prazer? É ver os seus livros, o seu trabalho na livraria? É ver que você vai deixar um legado? O que é? Cara, cada livro que chega aqui é uma emoção que você sente. É uma emoção que você sente. Parece que você chegou da maternidade. Ele não chegou da gráfica. Ele não chegou da maternidade. É muito legal. Cada livro que chega, a gente vai olhar, vai cheirar, vai pegar, vai ver se ficou bom. Muitas vezes a gente passa raiva e vê que ficou ruim. E aí a gente quer mudar, vamos fazer diferente. Mas é legal. Eu acho que é isso. E, assim, uma coisa que me dá muito prazer também é ir para os congressos e ver o retorno. Lá nos congressos. Porque as pessoas, sabe, chegando, pegando o livro, vendo o que... E ver, nossa, quanto autor brasileiro publicando. Eles ficam espantados com isso. Então, isso é um prazer muito grande que eu tenho. Então, você está ansioso para voltar aos congressos, então, provavelmente. Com certeza, com certeza. É, vamos retomar. Agora, esse ano, tomara que as coisas comecem a andar de forma a retomar as coisas com calma. Que dica que você dá, assim, para uma pessoa que fala assim, olha, ela está assistindo aqui a gente, ela é um autor, um pesquisador brasileiro de matemática, de física. Que dica que você dá, assim, você quer começar a escrever, você tem que ter em conta isso. O que você falaria para um autor, assim? Olha, acho que a primeira coisa é, assim, tem que ter em conta que tem que ser algo diferente, né? Quer dizer, não basta fazer outro livro igual àquele que já está aí com sucesso, que vende, que, sabe, que vai ter a... Que é a mesma coisa. Isso não vai dar certo. Quer dizer, vai ser mais um, vai ficar dividindo, e nem vai dividir, porque não vai. Então, eu acho que tem que ser diferente. Eu acho que isso, se é um livro que você pretende fazer para vender, se é um livro que você pretende fazer para divulgar o seu trabalho, aí já é um pouco mais tranquilo, né? A gente tem feito até muita coisa, assim, no sentido de divulgação, para a formação de professor, por exemplo, que a gente faz o livro e faz um PDF, que a gente chama de PDF dinâmico. Na verdade, é como se fosse aquele catálogo, que você clica numa página e lá vai, passa para o seguinte. Ah, sim, sim. E isso fica liberado, fica aberto. Então, a gente, agora, nós estamos fazendo um novo site, e no nosso novo site vai, os autores vão ter possibilidade de colocar os seus livros lá, para ficar liberado, esses livros, principalmente esses de formação de professor, para ficar liberado, para uso aberto, para quem quiser acessar e... Isso é uma contribuição social também da editora, então, não é? É, com certeza. Na formação de professores, não é? Sim, sim, sim. Isso a gente tem feito bastante, a gente tem entregue alguns exemplares, exemplares, no geral, 100, 200 exemplares, 300 exemplares, de acordo com a necessidade do grupo, e entrega esse... que não vai precisar do Kindle, né? É um PDF que você não vai precisar do Kindle, ele está aberto, é como se fosse um livro digital, é um livro digital, mas que está aberto, né? E não precisa do leitor. Isso é bacana. O leitor, o leitor, o leitor para fazer a leitura. E, bem cá, você tem algum problema, assim, por exemplo, você é editor, então, você é responsável, no final, da forma como vai ser o livro. Mas acontece de você, às vezes, fazer uma parceria com o grupo, com o autor, e o autor falar para você, não, não gostei, eu quero desse jeito. Sim. Acontece, acontece isso. Isso é difícil de dar, como que é que faz essas coisas? Às vezes você manda para o diagramador, o diagramador faz de um jeito, aí você manda para o autor, eu estou falando, não gostei, como é que você faz essa coisa? Não, não, e o que é muito comum é assim, o autor, ele, assim, a gente, ele entrega o livro, você está vendo, tem área que eu não domino, então, eu vou muito pelo que as pessoas estão me dizendo, ou o grupo que está me assessorando, né, no conselho editorial ali, tudo bem, beleza, então, eu não vou me meter no livro. Aí, o autor, ele quer se meter na capa do livro, ele acha que, ah, mas o artista que fez essa capa aqui, ele, não, não é essa cor que eu quero, ou não é, quer dizer, uma coisa é assim, olha, o sujeito colocou um negócio lá que não tem nada a ver com o assunto, né, aí está bom, tudo bem, beleza, mas se está tudo adequado, se, aí você vai dizer que você não gosta da capa do livro, é uma interferência, né, que você faz em cima do nosso profissional que está ali, que eu estou pagando para fazer a capa, o capista ali, certo. Eu quero que realmente entende um pouco mais que você sendo autor, né, em geral, né, cara, mas ele estudou para isso, às vezes. É, é, então, é interessante isso, porque você recebe esse tipo de reclamação, sim, eu recebo, eu estou, bicho, ah, eu quero mudar essa cor, não gostei, até aí você muda a cor, né, você põe a cor que gosta, até que tem situação que você fala, meu, não dá, né, não dá, sinto muito, mas eu tenho um padrão que não dá para fugir, desculpa, mas... A fonte, eu não gostei da fonte, muda a fonte, eu não gostei do tamanho do livro... Ah, não, isso acontece também, quer dizer, especialmente com livro que é de série, né, quer dizer, você tem, você não pode mudar, né, e aí não tem como interferir, porque a gente já trabalha com uma fonte legal, que você consiga ler, que não vai te atrapalhar, claro que pode acontecer de ter caso de um outro problema, mas você tenta minimizar isso e apresentar um trabalho de qualidade, né, mas, mesmo assim, ou tem gente que acha que está muito grande a fonte, outro acha que está muito pequena a fonte, outro acha que a cor do livro, da capa, não está legal, mas você tem que ter jogo de cintura. Mas imagina você fazendo isso com 60 autores por ano? É. É um negócio que deve ser pauleiro, eu não sei... Não, é assim, não, eu acho que... É, eu já me acostumei, então eu relaxo, né. Depois eu vou para Santos e... É por isso que você vai nos quilostros lá, você vai nos barzinhos para tirar essa parte da cabeça. Eu sei de casos que eu já vi, eu já vi casos em que o autor briga com a capa, ele quer que muda, aí você muda, ele pede para mudar de novo, você muda, ele pede para mudar de novo, depois ele volta na primeira capa e fala que a primeira estava boa. É. Eu já vi casos desse, eu falo, gente, eu tenho um infarto se o cara fala um negócio desse comigo. Eu também, você já viu, eu sei que você já viu e eu também já vi. Caso que o cara não gostei dessa, não gostei dessa, não gostei dessa. Não, não, aquela primeira de fato estava muito boa, eu prefiro aquela primeira. Não, peraí, você está de sacanagem, não é possível um negócio desse. Eu tenho uma pergunta, acho que é a última pergunta que eu tenho, que é uma curiosidade. Como é que são definidos os preços dos livros? Porque eu estava reparando, antes de entrar na entrevista, estava olhando o site da Livreira da Física, você vê que mesmo dentro de uma coleção, eu estava olhando essa textos universitários, os preços variam, assim, muito, né? Sim. Uns são quatro, cinco vezes mais caros do que outros, tipo, na mesma coleção. Como é que isso é determinado? Número de páginas. Ah, basicamente, é mais ou menos proporcional. É, o que você viu lá, que deve estar em torno de R$150,00, é porque ele deve ter umas 700 páginas, mais ou menos. Ah, entendi. Se você olhar, vai ter livro lá que é capa dura e que deve estar em torno de R$60,00. E você fala, mas como, esse é R$60,00? É, mas ele tem 150 páginas. Ah, entendi. Entendeu? Então, basicamente, é isso. É o número de páginas, porque o número de páginas implica no quê? No custo da diagramação, porque o meu diagramador cobra por número de páginas diagramadas. Por revisão, porque a revisora cobra por número de páginas revisadas. A gráfica cobra por número de páginas impressas. Então, é a quantidade de papel que vai. Então, tudo isso implica num custo maior. Quer dizer, o livro, mais páginas ele vai ter. Faz sentido. É, basicamente é isso. A gente tem um cálculo que a gente estabelece, meio que em função exatamente do número de páginas, ou se é capa mole ou capa dura, ou se é colorido, miolo colorido e pb. O miolo colorido acaba sendo sempre um pouquinho mais caro. Então, hoje está numa situação melhor, em função da tecnologia. As gráficas hoje estão conseguindo fazer livro colorido com preço mais em conta do que era antigamente. Tem certos livros que eu... Tem situações que não. Por exemplo, se eu tenho que fazer um livro em papel vegetal... Pô, papel vegetal. Papel... Cuchê. Cuchê. No papel cuchê. Se eu tiver que fazer no papel cuchê colorido, então tem que ser máquina pesada, e aquela que você tem que fazer tiragens de dois mil exemplares. Não tem jeito. Ah, entendi. Se eu vou fazer no papel o 790, por exemplo, um colorido, eu posso fazer numa máquina que tem um custo muito mais baixo, eu posso fazer tiragens de 100, 150 exemplares. Faz sentido. E aí, só que o colorido vai ficar mais caro que o preto e branco, e o capa dura vai ficar um pouquinho mais caro que o capa mole. Capa mole. E o autor não tem influência nenhuma sobre isso, então, não tem o lance de o autor. Porque eu sei que em livros, nessas editoras independentes, sim, esses livros on demand, o autor pode escolher, aumentar ou diminuir um pouco o preço, de acordo com o quanto ele espera ganhar. É. Agora, nessas editoras maiores... Não, aqui, por exemplo, todos os livros que a gente está fazendo da série textos universitários, a gente resolveu fazer em capa dura. Porque é um livro de... Você percebe que é um livro de qualidade, de qualidade... Gente, a minha bateria vai acabar, e eu esqueci do carregador, que deve estar em algum pano aqui. Como é que a gente resolve? Espera aí, deixa eu ver. Eu vou ter que sair um segundo. Fique à vontade. Vocês vão tocando ali. Vou pegar aqui e ver se eu consigo. Tudo bem. Mas é só ao vivo tem disso, né? Sim, é normal. Já aconteceu cada coisa nessas nossas podcasts ao vivo, que esse daqui é o que menos. Eu acho que eu resolvi. Olha, foi super rápido, inclusive. Eu trouxe ela aqui do lado, porque eu não liguei. Pronto, vamos lá. A minha pergunta é mais nesse sentido de saber se o autor tem alguma influência sobre o preço, assim, no sentido de margem, de lucro, ou não. É, não, então, se são livros que a gente está bancando totalmente, a edição, e eu quero que esse livro tenha uma qualidade gráfica ótima, eu não tomo muito... Então, eu faço capa dura e procuro manter um preço que seja justo e que seja muito próximo do capa mole. Quer dizer, ele não vai ter... O texto universitário, por exemplo, não é um livro tão vendível, porque ele é mais que a pós-graduação e ele é em capa dura que você fez a coleção. Não, todos os livros, textos de física que eu estou fazendo, está saindo tudo em capa dura. E se você olhar, sabe, são livros de capa dura com 300 páginas que custam em torno de 100 reais, por aí. Quer dizer, não é caro. Sim, certamente. 300, 300. Isso, se você for comprar, 300 reais, ou 100 reais que eu estou falando, é o preço de capa dele. Se você entrar no nosso site, geralmente o nosso site dá desconto. Se você for na loja, na nossa loja, você vai ter desconto. Se você for comprar na Amazon, você vai ver que está com desconto também. Então, quase todas as lojas hoje dão desconto. Isso acabou ficando quase que uma regra. Todavia, se você compara com o livro, por exemplo, do Guidorice, que está uns 250 reais cada volume. Se você pegar os livros, os livros de certas editoras, você vai perceber a diferença. Então, mas é isso que eu queria entender. Essa diferença é mais por quê? Porque eles estão levando, o lucro está muito maior. Eles querem lucrar mais. É, não, é isso que eu queria entender. É basicamente por isso. Não sei, não sei. Para mim, eu acho que é bem novo. O cara quer cobrar mais caro porque o livro vende. É um livro que entrou... Não sei, eu prefiro... Eu prefiro... É que é assim. Eu fui professor, eu sei da dificuldade. E o nosso, especialmente o nosso público, tem muito professor que compra. Então, não adianta você fazer o livro e falar assim, eu poderia colocar, em vez de 60, colocar 80, como muitas editoras fazem. Mas eu prefiro vender para os 60. Tudo bem, eu vou ter um lucro um pouco menor? Vou ter. Mas está bom, tudo bem. mas eu vendo e garanto que tem acesso. Enfim, eu acho que é importante você possibilitar, de alguma forma, esse acesso para as pessoas. Com certeza. Porque a gente... Um professor no aniversário que participou de um evento nosso recentemente, ele escreveu uns livros de cálculo, mas ele falou que ele até desestiu de publicar em uma editora porque ia ser muito caro. No final dos contos, não era uma coisa assim. Tiago e Ana, que vocês estavam também, né? Aí ele acabou publicando só online e tal. porque ele falava que se fosse publicar em uma editora normal ia sair uns 200 reais o livro, alguma coisa assim. Ele achava muito inacessível, alguma coisa assim. Até por isso que eu estou perguntando esse tipo de coisa. Vai muito da editora, eu acho. Sim, vai muito da editora. Eu acho que essas grandes editoras, o que acontece? Não é só a questão de ter um lucro maior ou não, mas é que elas têm uma estrutura maior. Se você pegar a LTC, a LTC tem uma estrutura muito grande. Então, ela não pode cobrar a mesma coisa que a Livraria da Física. A Livraria da Física tem uma estrutura muito pequenininha. O Tiago conhece, sabe? Ele sabe o que é aqui. Então, a gente tem uma estrutura, um custo. Nosso custo é muito pequeno. Então, isso permite... Comparado com uma editora, né? Não quer dizer que seja pequeno. Não, estou comparando com editoras grandes. Estou comparando com a Sengueja, estou comparando com a LTC, que tem uma estrutura enorme. A gente não tem, por exemplo, uma área de marketing. Quem é que faz a nossa divulgação? A gente, indo para os congressos. Estando lá, a gente faz a divulgação onde? E o boca a boca. São os próprios professores, os próprios alunos que acabam divulgando os nossos livros. Entendo. A LTC, inclusive, foi vendida esses tempos? Foi a LTC que foi vendida esses tempos? Ou foi a ciência moderna? Uma dessas duas, eu acho que teve um grupo que comprou há uns quatro anos atrás? Não, acho que não. Não sei. Ah, o Grupo Gen. Sim, o Grupo Gen comprou o LTC. Isso. O Grupo Gen comprou o LTC. É, que é um grupo grande. Então, aí... Porque ele abarca várias editoras. Ah, entendi. Faz o quê? Uns quatro anos isso, mais ou menos. Estou enganado? Acho que por aí. Talvez até um pouco mais. Acho que um pouco mais até. Porque o Itaú comprou a cultura, né? O Itaú entrou e comprou a cultura, né? É, acho que tinha ações da cultura. Não sei exatamente. É, acho que o Itaú tinha assumido a administração da Livraria Cultura. Agora, a Livraria Cultura, não lembro se ela era editora também, mas ela era uma livraria de porte em São Paulo, talvez a maior livraria em São Paulo à época. Acho que a Martins Fontes deve ter passado ela hoje. Hoje, não sei. É, a Martins Fontes é uma ótima livraria. Acho que é uma das melhores livrarias atualmente aqui em São Paulo. Acho que é a Martins Fontes. A Martins Fontes, você fala da Paulista? Da Paulista, exatamente. A Martins Fontes da Paulista, em termos de agradabilidade, de qualidade de material que eles têm para vender disponível ali, é impressionante. É, é. É verdade. Eles têm... O acervo deles de Ciências Exatas também é um acervo grande. Eles têm uma localidade só para Ciências Exatas. Sim. É uma lojinha meio que aparte. É uma salinha ali. Sim, sim. É muito bom. É isso aí. A editora Martins Fontes também é muito boa. Ela publica livros clássicos de filosofia que eu acho... Ela publicou o Espírito das Leis, que eu acho que é formidável. Publicou... São empresas independentes. Atualmente, né? Nem sempre foi assim, né? Não, nem sempre. Nem sempre. Quando eu era lá do seu Valdir, parece que era unificado, depois ele morreu e aí ficou com os filhos. Então, cada um toca, parece que é um... Cada um toca as livrarias, e as outras outras... Ou isso, uma editora para livraria. Interessante. E não é interessante, por exemplo, vocês como editora... Você é editor de Ciências Exatas, ela é editora de Filosofia. A Quadrante, por exemplo, que é uma outra editora pequena também, que sem fins comerciais, é uma editora mais religiosa. Não seria interessante vocês entrarem numa parceria, alguma coisa assim? Você já tentou fazer isso alguma vez? para... Até no... Ó, um custo de produção menor, vamos fazer todo mundo junto, tem um custo de produção menor, alguma coisa assim? Provavelmente as ediféricas menores. Essa é uma ideia bem interessante. A gente nunca... A gente pensou, sim, uma vez fazer isso, junto com a Blucher, inclusive. Mas acabou não dando certo. A Blucher também, hoje ela ficou... Na minha opinião, tá? Você está preso por uma certa ética aqui, eu não estou, então eu posso falar. Ela ficou um pouco comercial demais, a Blucher hoje. Hoje ela publica coisas que são estritamente comerciais. É uma opinião minha. Eu lembro que o remonte das equações algébricas caiu um pouco das vendas, eles descontinuaram o livro, embora fosse um livro magnífico, que sempre vai ter venda. E entre outros também, a Rainha das Ciências, eu não sei nem se eles chegaram a publicar a Rainha das Ciências, do Garg também. Não, Greta, essas duas são nossas. Agora? Em dois partidos de 99, não foi? É, mas a... Não, ele... Ele estava com a Macron, com a Macron Books. Nossa, então a Blucher tem que me perdoar, porque eu estava falando da Macron. Nossa, que forte! Esqueçam tudo! Esquecem tudo e trouxerem para a Macron. É, é. É, é. A Blucher passou para o filho, não, o filho até foi estudar para isso, não, perdão. Isso, isso. Foi a Macron, gente, olha, perdoa. Eu acho uma ótima editora, uma excelente... Isso que eu ia dizer, foi a Macron Books. Perdoa, perdão, perdão. A Macron, sim. Mas a Macron, é, mudou, hoje não existe mais, né? Enfim, agora tem... Não, não. Ela tinha uma parceria internacional com uma outra editora que eu lembro que ela vendia... É, o Magrão Rio. Ah, o Magrão Rio. É, o Magrão Rio, isso mesmo. Isso. Então, era a Macron que eu estava falando, a Blucher, não. A Blucher, o dono, que ainda está vivo, passou para o filho, né? Sim. Eu não sei se ele já morreu, mas ele está bem velhinho, ele está bem velhinho, mas aí o filho foi estudar, inclusive, fora, para continuar, perdão. Perdão, a Blucher não. A Blucher não é uma ótima editora. Foi o equívoco da minha parte. É que são tantas que às vezes a gente confunde os nomes. Foi um equívoco. Se eu tivesse... Se tivesse sendo gravado, eu colo de gente e ia editar essa parte, Mas como não está sendo... É, agora é ao vivo. Não, é ao vivo. Nada, nada. Confusão. Mas foi uma confusão de nome. Ainda bem que foi corrigido, né? Não, foi bem. Eu me retratei. Eu me retratei. Não, a Blucher não. Poxa vida. Inclusive, a Matemarinha, que teve por gente semana retrasada, ela estava falando dos projetos que ela estava fazendo com a Blucher e tal. A gente estava conversando. É verdade. Roberto, eu acho que essa história sua é muito bacana. Então, você, de professor, passou a livreiro, de livreiro a editor. Hoje, você acha que a livraria da física, na minha opinião, mas não sei se é uma opinião... É, com certeza, mas talvez você consiga transformá-la de uma forma mais técnica. É uma opinião parcial. Eu acho que hoje é uma das editoras mais importantes do Brasil em ciências exatas. E você imaginava chegar nesse patamar? Você, quando começou lá no fim, o que você esperava? E se o sucesso que você obteve hoje é algo que engrandece em você de uma forma, se você tem outras pretensões, se você chegou onde você queria, se você não esperava, o que é para você? Hoje, seu fundador, presidente, editor responsável da editora e da Física. Você me deixou sem jeito agora aqui. Não, eu... Olha, claro, a gente nunca... A pretensão que você tem é de fazer a coisa bem feita, sempre, procurar fazer bem feito. É isso que eu sempre quis. E o fato de... Sabe, se deu certo ou não deu? Não sei. Acho que a gente está fazendo o melhor possível para que dê certo. A gente... Claro, você sente que as pessoas têm gostado do que a gente tem feito. Eu acho que isso é o que vale. Eu acho que a coisa mais importante é sentir esse retorno positivo por parte da comunidade que a gente procura atender. É isso. Muito bom. Eu acho que isso foi um objetivo, então, que você alcançou magnanimamente, porque a editora hoje ela tem um reconhecimento... A gente fala muito do nicho aqui de São Paulo, mas a gente, quando viaja, vê isso. Você viaja muito para o Nordeste, você sabe de como que os livros são. A gente tem um editor na própria coleção de textos universitários, ele tem quatro livros, e ele é do Nordeste, e os livros têm uma aceitação a nível nacional. Sim. A gente vê em São Paulo, mas eu me recordo que uma vez o Carvalho contando para mim, e eu achei isso... A gente não percebe, às vezes, a grandeza da coisa quando chega alguém lá na Libraria da Física e fala, ah, quero tirar uma foto. Não, não, tira uma foto aqui para falar que eu estou aqui na Libraria da Física. O pessoal que vem de fora, eu já vi situações assim, eles têm essa coisa, não, para falar que eu realmente vim aqui. Tem esse reconhecimento que a gente vê a nível nacional, assim, de alguém falar, não, eu estava lá dentro, eu fui lá, é verdade. Fala, perdão? Não, não, isso é bacana, essa é uma coisa legal, que a gente sente que as pessoas gostam e vêm conversar com a gente, especialmente nos eventos. E uma coisa muito interessante que eu queria falar também é o seguinte, você sabe que a grande maioria dos nossos autores de Física e de Matemática não são do Estado de São Paulo, são ou do Rio ou do Nordeste. Olha só, é uma coisa que me surpreende. É, eu tenho muito autor de Física, muito autor de, enfim, e de Matemática, e da Matemática muito mais no Nordeste, com certeza, muito mais. É muito forte. A gente tem feito parcerias muito legais com o pessoal da Federal do Pará, com o pessoal da Federal do Rio Grande do Norte, a gente fez parceria com a Estadual de Campina Grande, parcerias de publicação de livros de autores deles. Então, assim, é muito legal. Eu acho que isso é uma coisa que você sente que eles vêm te procurar. então é muito legal isso. Há um reconhecimento, você sente esse reconhecimento já acontecendo? É, sei lá. Olha, eu vou contar... Eu já ensino. E eu conto para o pessoal, por exemplo, um dia que nós tínhamos que fazemos o lançamento, e eu lembro que chegou o presidente desse Instituto de Pesquisas Espaciais do... Como que é o... Do INPE? Agora me fala. O Ricardo Galvão. O Ricardo Galvão. A gente estava lá, mas ele era presidente da época do... Sim. INPE. INPE, né? Do INPE. Do INPE. Do INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E, nossa, a livraria toda hora chega alguma estrela, assim, que a gente vai vendo das ciências, obviamente. Estrela da ciência é estrela da ciência, não é estrela do rock, tá? Mas aí a gente vê toda hora alguém nesse estilo lá, na livraria, e vai trocando ideia. Tem gente que senta lá na livraria para conversar e passar o tempo, né? A gente vê muito disso aí acontecer, assim. E o Ricardo Galvão, ele é de uma simpatia, ele está sempre na livraria comprando as coisas lá. É, a gente teve, desde de Mário Schember, quando a gente abriu, que ia lá. Mário Schember ia lá. Chegou, chegou. Ou depois, bom, o Leite Lopes, no Rio. Enfim. Cesar Lopes também. O Piratã do Ambrósio, também. Então, tem gente aí que a gente acabou tendo uma relação até muito legal em função disso, né? Pois é. O Mário Schember, inclusive, eu acho que é um físico que merece uma biografia detalhada, porque esse cara chegou a colaborar com o Einstein. Ele e o Einstein tocavam cartas. E pouco se fala, fora do ramo da física, da grande usidade do Mário Schember no Brasil. Ele chegou a ser deputado por um dia, depois de ser mandado casado. Esse cara teve uma trajetória, tanto social como acadêmica, de um brilhantismo sem igual. Ele devia ser muito mais aclamado pela comunidade que o conhece, ali no Instituto. Ricardo Galvão é uma lenda viva, que esse cara já fez no mundo do que ele trabalha e sempre está lá. Beratã André Amorosa também, entre outros nomes, que a gente pode destacar, que é sempre tão ali que vocês... Que a gente acaba acostumando com essa coisa. Essa aqui é a verdade. Roberto, a gente queria agradecer muito você. Agradecer, porque hoje você deu uma aula para a gente do que é uma editora de ciências exatas. Não foi uma conversa, foi uma aula. Acho que valeu muito a pena. É verdade. Eu queria, só antes de ir para o encerramento, eu queria fazer uma pergunta que está aqui no chat, Tiago, da Estudantes. Isso, tomando a bola. Fica uma pergunta aqui para fazer do Paulo, que eu vou exibir aqui na tela para a gente ler, que é a seguinte coisa. Essa pergunta foi feita bem lá para trás, parece um pouco fora de contexto, mas aí eu deixei para fazer agora no final, mas é a seguinte coisa. O volume de venda de vocês se destaca na compra direta ou por livreres e bibliotecas? Há perfis de vendas diferentes para esses clientes? Ficou interessante, é bem interessante. É, a gente tem tem feito vendas sim para as, não só para bibliotecas, mas para secretarias inclusive, secretarias de estado, a secretaria de estado do Paraná, por exemplo, comprou livro nosso para distribuir nas escolas de ensino médio. A secretaria, comprou em quantidade grande, comprou assim, 5 mil exemplares de um determinado livro. A secretaria do estado de São Paulo, tempos atrás, escolheu 100 títulos da área de ciências exatas para comprar, para distribuir nas escolas municipais, nas escolas estaduais, para os alunos e professores. comprou cerca de 10 mil exemplares de cada e eles escolheram 100 títulos. Dos 100 títulos que eles escolheram, 20 eram da nossa editora. Então, isso foi um negócio muito legal. Foi um negócio muito legal. É, foi muito legal porque, além de, você tem um reconhecimento ali nessa nessa compra, que foi uma escolha que a gente nem sabia, na verdade, não tinha a menor ideia. Quando eu vi, olha, a secretaria está querendo comprar aqui 10 mil exemplares desses 20 títulos que foram escolhidos dentre 100 que estão aí. Então, foi uma surpresa bastante agradável para a gente. Então, você tem essas compras grandes, hoje elas diminuíram muito em função de cortes de verbas que acabaram ocorrendo, especialmente nesse governo ou nesse desgoverno. Mas, até hoje, a gente ainda tem algumas bibliotecas que têm comprado com frequência. Então, nós temos o destaque que eu diria assim, é difícil dizer porque você tem venda, a gente vende muito em congresso, essa é uma venda forte, a gente vende para outras livrarias que têm um peso também razoável e a gente vende para as bibliotecas que são, aí, muitas vezes a gente nem sabe, né, porque, quem é que está comprando, porque são distribuidores que são especializados em licitações. então, eles é que compram da gente e colocam na biblioteca. Porque vai ter uma determinada licitação de uma universidade, por exemplo, ou de uma escola. Agora mesmo, compraram um livro da Élica, um outro livro dela, que eu não sei onde é que está, que eu deixei, ah, eu vou pegar, ele está aqui do lado, só para terminar. É esse livro que é Isaac no Mundo das Partículas. É da mesma Élica do Negacionista. E é um livro tipo Infanto Juvenil, que vai falar de partículas. É colorido, é colorido esse livro. É colorido, papel puxê, ele é super bonito. E ele foi vendido também para a escola, assim, em quantidade grande. Então, é um outro, quer dizer, para ser distribuído provavelmente nessa escola. Foram 700 exemplares, uma coisa assim. Tem uma coisa que vem acontecendo. Não tem um padrão assim, né? Você vai... O Beto, e quais os livros que você fala que é para o grande público que você recomenda para quem quiser conhecer a editora? Os títulos assim... Eu acho que esse de astronomia e astrovísica é um livro que sai bastante e é do grande público. Mas ele é um livro muito específico. Ele acaba sendo um livro bem específico, né? Eu não sei, eu acho que se for assim para o grande público, para o grande público, eu indico esse aqui. Ah, esse é bom. Ah, sim. Como que é lugar com o Negacionista? Uma habilidade bem necessária também. a gente está precisando disso. De fato. De fato. Pelo menos esclarecer muita coisa, né? Para esses caras. Você teve um outro sucesso que foi publicado há dois anos, que é a Microbiologia da Cerveja, que é um livro que saiu bastante também, né? É verdade. Esse eu lembro que foi um sucesso. e ele chegou e o ano passado teve nove finalistas no Supremo Jabuti ou foi cinco? Agora eu não me recordo. Não, o nosso não. O nosso teve entre os dez finalistas, três eram o nosso. Três eram o nosso? aquela área que é meio misturada, né? De cinzas exatas com tudo lá, mas a gente acabou não ganhando. Mas teve três finalistas. Três finalistas, isso. Ah, me recordo, isso mesmo. foram três finalistas que a gente colocou. Três entre os dez. Três entre os dez. E me fala assim, então são seis prêmios jabutis, que são seis títulos da editora que tem prêmio jabuti, nem todos ganharam, mas são seis prêmios. Isso. Isso é uma vitória muito ruim. Quer dizer que a cada seis anos em média você está levando um prêmio jabuti para casa, né? Daqui dois anos eu formo seis, então já tem que ganhar mais um. Esse ano... Vamos ter que ganhar um. Vamos ter que ganhar um com a coleção textos universitários, né? Olha, isso precisa. De fato, a gente precisa ganhar outra coleção de textos universitários. Olha, uma outra pessoa que faz parte da comissão editorial é a Ana Luísa, ela também faz parte da comissão editorial. Legal, muito legal. Entrei a dorinha. É que o Beto não conhece porque eu faço a ponte, né? Que leva dos autores da comissão editorial. Eu só apresento o título, esse foi aprovado, vai dar para publicar. Aí fala, vai sair tal época. Tal época, você me manda as coisas e a gente organiza. E assim vai o trabalho. E tem tudo bem, né? Eu acho que a editora está bem e a coleção dos universitários é um exemplo de coisas que não é propriamente comercial, né? Você publica também, né? Não, não é. Tem dois livros que são mais comerciais, que é o de aritmética, lá, os fundamentos... É, os dois traduções, do Freire e do... É, isso. É, esses dois, né? Que são mais... O que mantém a coleção é do Russell também. É, do Russell, isso. Isso. Mas o do Russell e o do Aritmética são o primor. O do Russell, ele é comentado também, ele não é só traduzido, ele é extremamente comentado. Tem três traduções publicadas no Brasil e essa é que eu ouço mais falar bem. Não é porque a gente escutou, não. Eu falo... Não, eu falo... O português que fez é um cara extremamente caprichoso, então, acho que isso dispensa a apresentação. Mas, de qualquer forma, então, obrigado, obrigado mesmo por tudo. Há mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? Achou que não. Só agradecer mesmo. Foi muito bom. Só agradecer e parabenizar muito pelo trabalho. É. É incrível. É uma vitória pessoal, porque agora começa... Isso eu acho fantástico, essa história. Começar com um balcão lá improvisado, depois chegar onde chegou a livraria. É muito bonito ver essas histórias. São histórias de sucesso que a gente não vê todo dia. Tá bom. Mais uma vez. Lucas, Thiago, muito obrigado pelo convite. prazer estar com vocês e estamos à disposição. Ah, não. Deixa o endereço da livraria, para quem quer conhecer, por favor, onde que fica. A gente pode incluir depois também na descrição aqui do vídeo, para quem quiser ver depois. A gente pode falar também. Tá certo. E o site e tal. Tá bom, beleza. É livrariadafisica.com.br é o nosso site e a livraria fica no Instituto de Física lá na USP, na cidade universitária aqui em São Paulo. Por isso chama Livraria da Física, não é uma livraria da física. Pois é, ela começou como Livraria da Física e a gente começou a publicar livros de outras áreas. Aí a gente resolveu colocar isto aqui. Cadê? É pra cá. Isso aí. Tô com o dedo em cima. LF Editorial. Virou LF Editorial. Inclusive o novo site vai aparecer só LF Editorial. Ah, interessante. Mas todo mundo já sabe que LF Editorial é o LF da livraria da física. Quer dizer, todo mundo que tá acostumado com a livraria da física já sabe que esse logo... Sim, pelo símbolo do pêndulo ali é confundível. Tá bom? Muito obrigado aí. Um abraço pra você. A gente que agradece. Foi excelente. Um abraço. Bom, gente, muito obrigado por todo mundo que viu, que acompanhou, pelos comentários. E é isso aí. Se inscrevam aí no nosso canal pra mais podcasts daqui a duas semanas. E é isso. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.